Tive um FZ25 2020, sofri um acidente grave, entortou o chassi, vendi com mais de 127 mil quilômetros e o chassi ok. A FZ25 trinca o chassi por mau uso ou defeito de fabricação, agora tem uma Lander 2023 e já está com 30 mil. Não trincou o quadro, nem cubo, nem estourou o retentor de bengala. Será que sou sortudo ou existe muito cupim de ferro? Você autoriza eu colocar a sua resposta de um cara com muito conhecimento em meu canal? Abraço. Big Joe, um beijo para você, está autorizado. Eu já falei que eu acho que o problema que está ocorrendo na FZ25 é mau uso, mau utilização. Por quê? Porque a FZ25 não teve uma diminuição de qualidade do quadro, senão seria, quando o problema é uma baixa qualidade do quadro, a gente ia ver muitos quadros quebrando, mas de uma forma absurda. Chega a ficar óbvio e perigoso e a própria marca, ela ia ter que fazer algum tipo de recall, porque quando o quadro tem algum tipo de ponto de fragilidade, isso gera risco. E risco, coloca a vida em risco, tem que ter recall. Então por mais que vocês pensem assim, ah, mas a empresa não está nem aí. Mas gente, isso pode gerar processos, pode gerar muito custo, isso pode gerar muito problema quando você tem uma situação generalizada, ou seja, milhares de motos vendidas com problema no quadro trincando. Então por isso que eu não acredito que seja um problema crônico de fadiga do quadro por uma má construção ou materiais ruins empregados. Tem gente que acredita nisso, mas eu, sinceramente, eu estudo mercado. E se vocês perceberem o prejuízo que uma marca pode ter com processos, com a própria mancha da imagem da empresa por alguma situação de acidente grave, que isso pode gerar, a empresa imediatamente pode ser acionada até pelo Ministério Público e outras coisas piores que podem acontecer para uma empresa. Ou seja, faz a empresa perder dinheiro. Então a empresa imediatamente, ou por força maior, ou por obrigação de alguma situação governamental ou jurídica, ela vai ter que chamar o recall, fazer um recall. E quando coloca em vida a vida em risco do condutor. Por isso que o recall, para algumas coisas, por isso que algumas marcas não fazem recall, porque não coloca em risco. Mas quando coloca em risco, tem que fazer o recall. E aqui o nosso sistema do Detran, o brasileiro, você só pode transferir a moto se você fez o recall, moto, carro. Agora tem no sistema, se há recall, inclusive na carteira digital de trânsito, você vê se o seu veículo tem algum recall. Se tiver algum recall e você não fez o recall, você não consegue transferir. Então eu repito e falo de forma veemente, eu não acredito que seja uma baixa qualidade de material, eu não acredito que seja um erro de projeto na FZ25. Exatamente por esses motivos, a Yamaha, ela é responsável. É uma empresa responsável. Ela não iria manter uma moto dessa, como algumas pessoas espalham de forma irresponsável, que o chassi trinca. Eu não vou fazer isso. Então, desde o início, quando eu vi os primeiros problemas, os primeiros relatos, eu não fui a favor. porque a Yamaha, ela teve um problema de quadro com a Lander e a Teneré 250 lá atrás. E eles corrigiram. Tem gente que ainda continua reverberando isso, falando que, inclusive você aí falou que você não teve problema no quadro. Mas isso não existe desde 2014, 15, algo do tipo. Não existe mais. Isso existia lá atrás. teve com Lander e Teneré. Acabou. Mas as pessoas continuam instalando o reforço de quadro, continuam reverberando isso, mas já resolveu isso há muito tempo. Realmente teve. Mas a Yamaha resolveu. Correu e resolveu. Não sei se foi lote, não sei se foi alguma questão pontual, mas isso tem muitos anos. Isso tem mais de sete anos, com certeza. Que foi quando eu comecei o canal. Em 2017. 17, desculpa. 2017. É antes disso. A Yamaha já tinha resolvido. Então eu não vou ficar reverberando uma coisa que não é verdadeira. Que o quadro trinca, que a moto... A gente faz outro tipo de crítica. Eu faço a crítica da diminuição da qualidade de alguns itens da moto que não colocam em risco a vida do condutor. Por exemplo, retentor das bengalas. Alguém vai dizer... Ah, bota... Não, não coloca em risco. Vai ter vazamento, mas não coloca em risco diretamente o condutor ou condutora. Então, realmente, diminuiu a qualidade dos retentores. O cubo da roda traseira da Landa e da Teneré. Sempre deu pau. Eles nunca ligaram. Sempre deu pau. E tem pessoas que não... não tem problema porque fazem manutenção preventiva. Mas é um ponto negativo. Agora, por que que quebra o quadro, o chassi? E é num ponto que todo mundo lá... É o mesmo ponto. E alguns inscritos já citaram os exemplos que viram. e eu colhendo algumas informações eu vou mais nessas questões do grau. A galera que faz o grau. E tem gente que já vem a mim falando assim... Pô, tio Chico, eu nunca dei grau. Nem sei fazer isso. E a minha trincou. E aí vem o segundo ponto. Instalação de acessório de baixa qualidade. Desde 2020 pra cá houve um boom de quebra de chassi da FZ25. De 2020 pra cá. Lembrando que essa moto ela teve a sua transição, a mudança, facelift, de 18 pra 19. Se não me engano. Ou foi 17 pra 18. 17 pra 18. Foi de 2017 pra 2018 houve a mudança. Se eu estiver enganado com o período foi entre 17 e 18 e 19. Que mudou pra esse modelo que nós temos hoje. Esse facelift. E aí o que acontece? Desde 2020 pra cá eu venho percebendo muitas pessoas tendo essa queixa do ponto lá do chassi. E onde é que fica esse ponto? Geralmente é na parte da frente onde a galera coloca o protetor de motor. Isso já aconteceu até mesmo com outra as motos que a gente nem imagina que isso acontece mas acontece com alguma CB500X. E qual é o problema? A galera bota protetor de motor e nesses protetores de motor depois de 2020 muitas empresas reduziram seus custos porque ficou tudo caro. Todo problema que vocês sabem que aconteceu em 2020 e o C19. Muitas empresas reduziram os custos. A Yamaha não fugiu a regra. A Yamaha teve muitos problemas na sua cadeia logística. Muitos. A Yamaha parou em 2021, 22 e 23. Parou em 21, em 22 e em 20. Em 22 ela parou 50% da sua produção. Em 21 ela parou. E em 22 ela parou 50% da sua produção até o meio do ano. Até o mês 5 ela parou. Ela simplesmente reduziu 50% a sua linha de produção dessas motos inclusive. Das principais motos. E em 2023 ela teve problema na distribuição das motos no final de 2023 no último trimestre por causa da seca do Rio Amazonas. Então a Yamaha ela sempre tem problemas. Sempre tem problemas. E é a segunda colocada. Vendeu para ser mais exato para não cometer um erro e para ser bem exato vendeu 284.217 motos em 2023. O equivalente é 17.97%. Vou repetir. 284.217 motocicletas emplacadas de acordo com a Fena Bravi em 2023. O equivalente é 17.97% do mercado. 17. sendo que a primeira colocada Honda com 72.47% e a segunda colocada que é a Shine Ray com 1.99% 2% do mercado. Então olha a diferença de praticamente aí 16%. Praticamente 16% do mercado. 15%. 15%. Vamos botar 15%. Desculpa. 15% do mercado. É uma diferença de 15% da terceira colocada. Então a Yamaha é muito relevante. E o que eu percebi e aí só voltando para a Yamaha o que eu percebi é que muitas empresas de suporte de protetor de motor muitas empresas de desenvolvimento deixa eu falar de desenvolvimento mesmo essas empresas que criam protetor de motor protetor de tanque todas elas reduziram a qualidade assim como a Yamaha teve que reduzir a qualidade de retentor procurou fornecedores com menor qualidade mais barato e não foi diferente com essas empresas que desenvolvem criam e vendem protetores eles começaram a colocar uns parafusos estranhos esses parafusos eles não tem a mesma qualidade de antes porque começou a ter um quebra-quebra do parafuso que prende lá no quadro e em algumas motocicletas no caso a CB500X a galera instala o protetor de motor e esse parafuso ele não só segura o protetor de motor como ele segura também o motor e aí quando quebra o parafuso pela vibração ou se ele não está bem torqueado não está bem apertado ou não coloca um trava química ele vai soltando 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 chega um momento que ele vibra tanto que ele quebra o que acontece o motor desce e aí trinca com a vibração o condutor ele não vê e trinca o quadro pode ser que isso aconteça com a FZ25 pelo mesmo motivo por isso que depois eu comecei a ver um monte de gente tendo esse problema e todas tinham protetor de motor ou davam grau ou tinham protetor de motor ou compraram uma moto usada de alguém que dava grau e não falou e aí vem o ponto não instalem esses protetores tem uma FZ25 não instala não instala para não dar problema porque o parafuso que vem não é um parafuso de qualidade é isso então não tem nada a ver com qualidade do chassi ou do material empregado neste caso seria o fim da Yamaha no Brasil porque até uma pessoa provar isso na justiça ia ser um caos e ninguém conseguiu até hoje provar isso então acredito que é a instalação indevida de um acessório um acessório de baixa qualidade e que ocasiona esse tipo de problema então não instale tem um FZ25 não instala protetor de motor tem um CB500X não faça isso também e aí e aí Legenda Adriana Zanotto